boa tarde pessoal para quem não me conhece meu nome é Wagner Dorin terapeuta multidimensional orientador espiritual e canalizador da mesa cósmica cigana e com tudo isso eu fiz uma coisa muito especial para vocês que é uma aula totalmente gratuita que eu vou estar falando sobre a mesa cósmica cigana sobre muitas coisas nessa quinta-feira às 20 horas fica o link aí no descritivo tá a minha equipe nós se reunimos para trazer o melhor para vocês gratidão pessoal e eu tô com a Dóris aqui hoje pessoal para falar sobre extraterrestre na espiritualidade boa tarde Dóris boa tarde amados amigos galera super fã do TV Galáctica boa tarde meu amado amigo Wagner Dorin como é que estão as coisas com todos aí aqui tá tudo bem graças a Deus esfriou um pouquinho eu tava até de camiseta mas deu frio aqui no lugar que eu tô coloquei uma blusa porque é geladinho aqui no apartamento é estamos bem com com eu e mais quatro cachorros no apartamento agora era três e inteira agora seja sete cachorros né na minha vida esses animais e mais e dos gatos então a gente tá feliz a Karen tá fazendo orgonite lá no Galáctica e a gente não para e vem esse tema assim porque tá tá acontecendo muita coisa dos extraterrestres na espiritualidade é muitos recebendo os canalizações recebendo também em radiações recebendo incorporações eu não sei como tudo isso chama por isso que eu chamei você minha mestra uma pessoa estudiosa que pode também falar um pouco da cabala pode falar um pouco de tudo isso o que que você me fala sobre tudo isso essa terrestre na espiritualidade bom para início de conversa nós como seres humanos temos um costume que nos foi colocado até por uma cultura bastante antiga de nos separar da nossa origem a nossa origem é espiritual a nossa origem é extraterrestre todos nós viemos de muito longe muitos de nós até se recorda ainda de ter vindo de uma determinada estrela de determinada constelação muitos se lembram que são sirianos que vieram de órgão que alguém eu vim das playas e por aí vai o que acontece também é o fato de todos nós estarmos como espíritos muito antigos de milênios e milênios e milênios aqui através das encarnações e reencarnações habitando o planeta terra e isso gerou o esquecimento da nossa origem e nos consideramos basicamente terráqueos terrestres terranos não importa a denominação que é dada ou pelo próprio ser humano ou por outros seres que nos contato e o que tem acontecido é assim o ser humano está sendo cada vez mais chamado a despertar a consciência e despertar a consciência é principalmente relembrar quem ele é em sua origem o filho do sagrado criador espírito energia e que está aqui neste planeta apenas como passagem apenas e por várias passagens como um sistema de evolução ok e daí nesse nesses tempos de hoje esse despertar da consciência vem nos facilitar a vinda e o contato de muitos dos nossos irmãos interdimensionais interdimensionais que nós consideramos até como extraterrestres e tem até os nossos irmãos intergalácticos também os nossos irmãos galácticos que estão nos ajudando e vem trazer informações e vem comunicar várias mensagens importantes para se despertar vem nos ajudar através de vários tipos de trabalho que seja no cardecismo espiritismo que seja na umbanda que seja em candomblé que seja em outros tipos de atividades espiritualistas que que eles tenham condições de acessar e são aceitos então estes irmãos estão participando com um trabalho muito forte muito bonito e que nós tenhamos esta consciência de entender que somos parte deles e eles parte nossa nós viemos das estrelas nós viemos de orbes maiores distantes a nossa luz superior está plenamente em nós e nos faz agora mais do que nunca despertar para nós temos que retornar a casa de muitas moradas então esses irmãos estão contribuindo aos poucos muitos de nós estamos tendo os nossos canais mentais emocionais e espirituais abertos para as comunicações necessárias então canalização ou até a abertura de determinados canais que não precisa ser obrigatoriamente é a chamada canalização mas aberturas de determinados pontos no nosso cérebro para uma comunicação por visualização que seria a clarevidência por audição a clareaudição e principalmente a sensibilidade entender que tendo a sensibilidade cada um de nós tem a nossa intuição potencializada e isso vai nos fazer cada vez mais chegar ao momento do de abrir outros dons naturais nossos esses irmãos estão contribuídos esses irmãos estão contribuindo para isso e ao mesmo tempo eles também estão fazendo uma parte importante no contexto de eles fazendo um serviço em prol de todos nós eles também estão evoluindo eles estão se preparando para habitar outros órgãos até mais elevados e nos ajudando a luz deles também potencializa os que seriam considerados extraterrestres participando atuando como entidades em centros espíritas ou de umbanda ou até de candomblé não são necessariamente extraterrestres que tenham vindo recentemente de outros órgãos eles podem ser muitos de nossos irmãos muito antigos que passaram por várias civilizações aqui mesmo no planeta terra e deixaram de reencarnar por vários séculos e hoje eles comparecem sem ter a escolha de encarnar na matéria mas de participar de um trabalho de despertar trazendo informações orientações ensinamentos fantásticos como assim? vamos considerar o seguinte vamos considerar entidades como cangaceiros ou como pretos velhos atuando na chamada umbanda necessariamente um cangaceiro tem que ser um antigo criador de bois antigo fazendeiro, roceiro e depois que ele deixa as comunicações dele através de médiums em determinados centros na espiritualidade é este o trabalho dele? como fazendeiro como fazendeiro, roceiro, criador de bois, coisa assim o boiadeiro o cangaceiro ele vai lá para o cangaço e continua agindo como um sertanista coisas nesse sentido os pretos velhos seriam obrigatoriamente ex-escravos que conhecem as ervas, conhecem as medicinas, coisas necessariamente desse tipo eles tem que ser obrigatoriamente da cor negra e como é a denominação da linha? não nós podemos ter e temos sim muitos boiadeiros cangaceiros marinheiros e outras linhas de trabalho que podem ter sido grandes filósofos no passado grandes mestres de luz grandes professores alquimistas brancos vamos dizer assim de pele os mesmos que trabalham em umbanda também trabalham de uma forma diferente no kardecismo porque todos os espíritos energia todos nós somos espírito energia eles também claro então eles simplesmente se manifestam em cada local da maneira como o ser humano encarnado aceita visualizar aquelas entidades aquelas presenças naquele local o trabalho é diferenciado porém uma mesma entidade que venha como preto velho ele vem como um médico na linha de cura de mesa branca ele pode ser um oriental como um mestre oriental tibetano indiano como um rajá médicos muito antigos príncipes muito antigos porém filósofos grandes ensinadores grandes professores olha que coisa fantástica então no fundo nós estamos cercados de entre aspas extraterrestres que podem ser em sua grande maioria os nossos irmãos que estão com uma luz fantástica aqui mesmo entre nós e que não estão encarnados podemos ter os irmãos que estão vindo nesses tempos de agora efetivamente de outras constelações como sírios como Órion como Pleiades Arcturus que é um gigantesco de um sol de Lira de Alfa Centauro das Pleiades e outros mais sim claro que podemos ter até mesmo porque eles estão aqui para ajudar a todos nós neste caminhar de despertar a consciência de entendermos a nossa essência de resgatarmos a todos nós como ser divino de orientar caminhos de caridade de orientar condutas de amor de fraternidade de irmandade é este o trabalho assim como se fala em extraterrenos também pode-se falar de intraterrenos intraterrenos do bem de luz de amor como no caso a grande referência relativa a isso são os irmãos de Shambhala de Adharta mas tudo isso é interdimensional é multidimensional é multidimensional para o centro do planeta e para o exterior do planeta no entorno da Terra e por dentro da Terra acima da Terra abaixo da Terra à frente atrás ou seja nos 360 graus os nossos irmãos da linha cardecista das colônias espirituais que já foram modificadas que receberam já toda uma atualização para novos trabalhos diferenciados do que basicamente antes era receber espíritos desencarnados tratá-los ensiná-los reconduzi-los para uma nova encarnação e assim repetia-se esse ciclo este ciclo agora parou e o que está vindo são os irmãos que precisam passar pelas suas últimas oportunidades de encarnação para que depois sejam conduzidos a outros orbes outros mundos de acordo com o campo vibracional e o aprendizado espiritual que cada um alcançou no seu degrau de evolução e nos degraus de evolução de toda a humanidade num todo então por que tantas manifestações agora desses irmãos extraterrestres desses irmãos intra-terrenos desses irmãos que estão se manifestando nessas casas de trabalho porque é a grande oportunidade para todos trabalharem ajudando a nós encarnados eles também estão se ajudando eles também estão realizando um trabalho fantástico para todo o planeta terra para a humanidade para os animais para a natureza enfim é isso que está sendo feito e até porque o planeta está no seu nível evolutivo mais elevado que a própria humanidade humanidade se atrasou um pouco aliás bastante viu não foi um pouco não então eles estão ajudando sim para que a coisa o ser humano consiga se reequilibrar neste caminho diga querido nossa Doris está sendo uma verdadeira aula mesmo isso que a gente está precisando saber porque eu acredito nisso que você também falou não importa eu já fui cardicista minha mãe era umbandista já fiquei eu tenho banda candomblé já como se estou com a Karen que é ufóloga você é minha mestra e o meu guardião respeita ela viu gente tem uma coisa assim que ela tem um uma energia assim que eu não sei explicar mas ele respeita ela então quando está perto dela ele fala você é minha mestra o meu guardião então ele se manifesta em mim como uma irradiação e chama ela de mestra foi muito engraçado em Ubatuba que a gente estava lá em frente ao mar e ele veio e ele saudou ela e falou chamou ela de mestra então não é eu que chamo isso já vem do meu mestre e quando você me falou dos intraterrenos de Xambala é eu sinto muito essa energia depois que voltei do Mato Grosso volto sabe inclusive teve aqui o nosso amigo Gabriel Cunha ele perguntou os seres de Xambala são físicos ou etéricos? eles fazem parte da multidimensionalidade eles estão em outra dimensão eles são etéricos porém é que nós temos muito embotados em nós dois que são essenciais para o nosso despertar que é em primeiro lugar a sensibilidade entender as energias as vibrações locais a espiritualidade que está em torno de nós sentir isso entrar em sintonia em contato e através desta sintonia entender presenças aí nesse entendimento nessa captação das presenças já se consegue um primeiro estágio um primeiro passo para entender a dimensionalidade o outro lado nós não precisamos ter assim aquele desespero aquela vontade não eu quero ver eu quero enxergar mas sem primeiro se preparar entender o que você pode ter como reação quando enxergar o outro lado que isso já isso deveria ser normal no ser humano porque nós somos seres espirituais e ao mesmo tempo a humanidade inteira é médium porém esta materialidade que estamos dentro dela do corpo humano ou dos corpos humanos através de milênios nos fez assim deixar de manifestar esses donos da clarividência da clarividência que em várias pessoas hoje está retornando então os nossos irmãos da Shambhala eles são multidimensionais eles estão numa outra dimensão eles são etéricos porém neste nesta dimensão etérica deles eles são materiais eles estão dentro de uma matéria lá uma matéria diferente do que nós conhecemos do que nós entendemos como matéria porque eles precisam desse tipo de matéria é muito mais sutil e no momento em que nós atingirmos o nosso estágio de abertura de mente ativação da pineal da telepatia da visão da clara audiência que muitos já alcançaram isso e conseguirmos elevar este padrão para resgatar esses donos nossos nós adentraremos em visão em percepção em audição estas outras dimensões e seremos capazes de senti-los ouvi-los enxergá-los e daí nós perceberemos que na verdade essas dimensões essas multidimensões estão o tempo todo se intercalando com a nossa e nós aqui na verdade não estamos percebendo mas eles muitas vezes nos percebem nos observam nos auxiliam e isso a humanidade vai chegar e espero que estejamos todos prontos para isso nossa eu já me vi lá sabia? eu também caverna de cristal flutuando porque lá a gente não anda a gente flutua flutua levita nós levitamos é uma coisa tem mais uma pergunta agora do Oswaldo deixa eu achá-la aqui foi legal a pergunta dele vamos lá está aqui os relatos deixa eu colocar o óculos que eu não estou enxergando a idade os relatos de pessoas que foram levadas para o interior da nave de Ashtar Shehan o que que você pode falar sobre isso? é bem interessante essa questão de Ashtar Shehan nós temos aqui um grupo de estudos de Kabbalah superior através de um grande Moré um grande instrutor de um instituto de despertar de consciência e nos é dito que Ashtar Shehan é o nome de um comando estelar esta denominação Ashtar Shehan é de um grande comandante que está na constelação do mundo de uma determinada constelação que ele ainda não falou necessariamente qual é e que este comandante existe sim porém quem normalmente passa comunicações está passando comunicações em nome dele na verdade está passando comunicações em nome do comando e não em nome direto dele em nome do comando então são outros comandantes menores vamos dizer capitães ou em escala menor de hierarquia que vem em nome deste comandante comando Ashtar Shehan e que existem pessoas que podem acessar serem levadas visualizarem-se dentro dessas naves sim podem sim podem sim porque o contato atualmente é por escolha é por vontade individual de cada pessoa e é por sintonia então a pessoa sintoniza-se com o comando Ashtar em algum momento ela pode ser teletransportada ou ela pode ser em sonho ir para dentro de uma nave ou ela pode entrar em meditação em algum momento ela realmente se vê dentro da nave ou por utilização da ayahuasca ela também se vê lá dentro da nave enfim não só dessa nave do comando ashtar como outras naves de outros comandos porque existem várias frotas dentro da confederação galáctica e intergaláctica atuando em prol do planeta terra inclusive daquele grande amigo nosso que você já ouviu falar muito Raul Pascoal que o comando dele é a ENCOM e a nave dele e a nave dele a frota dele também ele é o comandante ASTRAN então existem o Rodrigo Romo tem o dele né tem a federação a quem ele é ligado também e muitos estão entrando em contato com toda a humanidade para ajudar no despertar olha tem o Oswaldo ele está perguntando ASTRAN e Arcanjo Miguel poderiam ser a mesma pessoa? não são não são a mesma pessoa Arcanjo Micael ou Arcanjo Miguel é de uma linhagem celestial do pai chamado Arcanjo é uma hoste celestial dos Arcanjos e Arcanjo Micael é um guerreiro um grande guerreiro responsável pelo nosso universo responsável por esta humanidade protetor do Cristo protetor de muitos avantares importantes que já estiveram aqui também não são a mesma pessoa ele e ASTRAN uma outra pergunta a gente está falando sobre extraterrestre e também espiritualidade dentro de alguns lugares também por exemplo vão os bons mas tem os ruins também aqueles que praticam magia negra dentro de alguns lugares também pode ter extraterrestre do mal comandando ali na hora comandando eles para fazer as coisas erradas também? sim infelizmente tem sim porém quando nós temos a nossa grande sintonia a nossa vibração ligadas ao altíssimo e existe uma proteção intensa de luz superior a nossa volta e o nosso sentir o nosso coração está ligado ao pai ao sagrado pai ao trono dele essas criaturas nem se aproximam esses seres do lado contrário se eles forem para se aproximar eles se aproximariam para nos atacar e não para tentar realizar através dos médiums um trabalho bonito ou um trabalho contrário vamos dizer assim um trabalho prejudicial porque ele não conseguiria ultrapassar uma barreira um bloqueio de luz um bloqueio dourado intenso superior puro ele não suporta isso quando esse tipo de ser consegue adentrar um ambiente que é tido como uma casa espiritual de trabalho para o bem é porque lá dentro está algum desequilíbrio esteja através de um médium ou de um vários médiums ou através do dirigente desequilíbrio emocional desequilíbrio moral desequilíbrio ético existem algumas desestruturações no plano espiritual e energético de pessoas lá que acabam facilitando a entrada desses seres e é interessante esse tipo de pergunta porque há pouco tempo atrás por indicação de uma amiga de Indaiatuba uma mãe de santo eu li o livro aconteceu na casa espírita e é um livro escrito há algumas poucas décadas e que aconteceu em Campinas que eu achei bastante interessante muito importante em Campinas e foi por queda moral ou queda ética danância vaidade defeitos de vários médiums acabou acontecendo um ataque espiritual bastante sério mas que depois com a ajuda dos irmãos superiores dos mentores dos protetores tudo conseguiu se resolver a contento sim semelhantes deixa eu ver aqui uma pergunta quem é é Manarquei Manarquel o anjo ou Arcângelo Manarquel ao seu me perdoe me perdoe mesmo eu desconheço esse nome peço perdão não vou poder ajudar neste momento posso pesquisar e responder depois no na como uma pergunta ser respondida posteriormente na live tudo bem obrigado aqui tem o Gabriel você disse que estamos passando por um processo de despertar e despertar significa nos lembrar de quem somos como proceder para facilitar esse processo de despertar mais facilmente esse despertar mais facilmente é principalmente entendermos que nós somos espírito energia atuando em matéria e qual é a origem desse espírito dessa energia tem que haver uma fonte uma origem superior maior o grande cérebro o grande criador de tudo então esse grande despertar da consciência é buscar em primeiro lugar a essência do ser quem eu sou quem você é e isso é bem interessante em função do seguinte quando se fala de extraterrestres isso é uma das perguntas mais é tidas como o ser humano perguntaria se visse um extraterrestre à frente dele né aquela criatura que ele percebe que é diferente que ele veio de outro local que tem vestimentas diferentes que tem uma atuação cerebral diferente e tal então ele pergunta quem é você e de onde você veio e daí aquele mesmo ser devolve para o questionador a mesma pergunta você sabe de onde você veio você sabe quem é você porque todos nós viemos de uma mesma origem o despertar de consciência é entender a essência é buscar dentro de si quem eu sou o seu próprio coração vai lhe responder quando estamos em sintonia com a luz superior com a criação com jesus com o amado espírito santo com mãe maria com o sagrado criador que é deus nós passamos em pouco tempo a entender quem somos nós uma grande centelha divina está como uma pequena chama dentro de uma matéria nós nós não somos este corpo físico sem nada de espiritual atuando neste mundo nós não somos o corpo que recebe um espírito vive a vida depois aquilo acaba nós somos o inverso nós somos espírito e energias de luz superior de vibrações que estamos passando por experiências em matéria em corpo físico neste planeta como nós em diversas outras ocasiões antes de passarmos de chegarmos ao planeta terra milhões de ou até bilhões de nós já podemos sim ter passado por outros mundos outras constelações algumas outras galáxias antes deste planeta e daqui também partiremos para estes outros locais para outros locais ou de volta ou outros que nunca estivemos antes então nós somos espírito na matéria nós somos a imagem do Pai do Criador nós somos a semelhança do Pai o Criador então esse despertar de consciência é buscar isto esta essência interior é questionar é dizer o que que eu posso junto com os meus irmãos contribuir na obra do Pai o que o Pai espera de mim ou espera de nós como humanidade coletiva hoje nos tempos de agora de confinamento eu acho que é uma das coisas mais importantes que acabou sendo colocada para a humanidade estamos passando pelo momento por um por períodos vamos dizer assim de Kaliuga individual de abrir mão daquela individualidade refletindo internamente fazendo reflexões perguntando-se até para poder ficar livre de depressões tédio chateações nervosismo pânico é buscar exatamente a essência divina e que isso individual também se torne coletivo se expanda para o coletivo para que quando sairmos deste período de reclusão deste período de aprisionamento de quarentena que não está sendo apenas individual está sendo coletiva nós possamos enxergar melhor ver melhor abraçar com sinceridade com amor o nosso semelhante o nosso irmão não apenas os familiares não apenas os amigos mas abraçar todas as pessoas a partir do momento em que as enxerguemos como irmãos e irmãs em um único pai o grande criador pai e mãe pai e mãe as duas polaridades em um único ser então esse despertar é busque dentro de si mesmo todas essas respostas a partir da centelha divina que cada um carrega essa conexão com o pai com o trono do pai é que faz esse despertar ser mais rápido o Doris ele colocou aqui ele escreveu errado é Manakel infelizmente é a mesma resposta desculpa eu pesquisarei e darei uma resposta adequada não por pesquisas em internet mas por consulta com os nossos mentores maiores certo deixa eu ver aqui como estão as perguntas aqui o pessoal está gostando muito pessoal que vive atual o amor incondicional gratidão não é pergunta Doris eu tive um sonho um bebê e ele me chamava de madrinha nós tínhamos um fio parecido com o cordão umbilical acoplado na minha nuca e a ele o que pode ser isso olha que coisa bela né isso pode ser não estou dizendo efetivamente que é estou dizendo que pode ser uma bela conexão superior porque as nossas conexões elevadas são muito mais pela nuca pela mente do que essencialmente pelo umbigo pelo umbigo se faz a conexão matéria pela mente entre aspas pelo cérebro mas é principalmente pela alma a alma e o espírito se faz essa conexão superior e que bom que é bebê porque um bebê é renovação de vida essa conexão por aqui ou que seja por aqui que seja frontal ou que seja pela nuca é uma conexão superior de uma origem maior de uma origem de luz e paz e não de uma origem que pode ter vindo até de outros mundos essa ligação entre eles de madrinha para filhado ou até de um filho em outros orbes maiores e que agora apenas apareceu como se fosse um afilhado e madrinha mas são conexões superiores que lindo isso é muito importante é o pessoal na verdade tem muitas coisas que estão acontecendo que a gente não tem explicação muitas coisas estão sim vindo aí né muitas coisas estão acontecendo até em função da própria transição planetária para que a nova terra se estabeleça porque ela já está acontecendo há mais de uma década a elevação do planeta está adiantada e ela e o planeta está cobrando atitudes de reforma interior do próprio ser humano está cobrando olha eu já estou mais à frente vocês estão atrasados então nessa transição o ser humano precisa entender que muita coisa está acontecendo e outras acontecerão ainda para uma limpeza uma faxina efetiva não só interior nossa como também da natureza do planeta tudo porque na nova terra tudo tem que estar limpo tudo tem que estar claro tudo tem que ser verdade tudo tem que ser pureza nada mais que seja corrupção que seja desequilíbrio desarmonia desrespeito poderá continuar não pode existir nessa nova terra nem na nova humanidade é o pessoal gente eu tinha chamado a Dóris aqui para explicar ela entende bastante sobre isso sobre a cabala escura sobre a cabala pessoal confunde muito cabala cabalá cabal se você ainda tiver um tempinho e der para explicar agora a gente deixa para outra live não tem importância você que 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 sabe que é melhor ok eu só poderia dizer assim a palavra cabala na sua essência significa receber é um tema que nós podemos desenvolver se me permite querido Wagner num outro momento lógico e infelizmente houve o desenvolvimento de várias vertentes de cabala cabala numérica cabala do amor cabala do dinheiro cabala isso cabala escura cabala e por aí vai certo e tem também a cabala na sua origem cabala superior que são ensinamentos magníficos ensinamentos do pai que vem através de seres se me permite sim vamos deixar para a próxima então todo mundo tem uma Dani sonhei com um primo que morreu em uma batalha jamais conheci estava fardado e minha avó falecida no no nosso e eu os via o primo me explicava porque e porque tinha os canais abertos o que que você fala sobre isso é interessante talvez o que essa amiga tenha sonhado é um trabalho em que este primo esteja fazendo ou tenha feito em épocas antigas que ele pode ter sido um soldado e ele se mostrando agora ou apareceu no sonho dela a manifestação da avó também o que acontece é determinadas informações diferentes que a gente nunca imaginou podem estar vindo agora para familiares para amigos passando ali por um contexto que ainda tenha ficado parado num tempo tempo o que os cientistas já entenderam é que o passado presente e futuro eles fazem parte de um único momento o eterno contínuo e várias vezes por sonhos acaba-se acessando o que também é chamado de arquivos acásticos então através de sonhos nessa mudança de tempos em que nós estamos várias informações do passado que vem influenciam o presente acabam sendo trazidos a nossa vivência como uma informação que nossa nunca soube disso mas o meu primo como eu o conheci ele não foi soldado ele não era assim mas ele pode ter tido uma vida uma existência em que ele passou por aquela situação que foi mostrada e que aquele momento está sendo limpo no arquivo acástico tanto da família quanto da humanidade e esse é um trabalho que muitos irmãos espirituais de luz superior estão fazendo fazendo a limpeza desses arquivos acásticos e acabam mostrando coisas inimagináveis para nós a Jaqueline está sempre aqui com a gente Dóris você acha que não haverá nova ordem mundial é e os iluminatis serão destruídos junto com aqueles que vibram na mesma sintonia você duvida disso você duvida que toda essa limpeza que está acontecendo não é para que esses seres sejam retirados tanto da do domínio do planeta como sendo retirados do planeta de alguma forma e que tudo isso de limpeza de inversão da do jogo entre aspas como nós estamos começando a ter notícias por aí contra a chamada nova ordem mundial é uma determinação divina sim haverá a eliminação dessa chamada N.O.M. negativa e que venha uma ordem superior de luz trabalhada estabelecida com irmãos de luz do Pai vindos em nome do Pai em nome do Criador para o bem que venha a raça dourada que venha a raça arco-íris que venham os outros irmãos que trabalham essencialmente em prol de todos e não para dominação e escravizar ninguém este período está sendo neutralizado e passado borracha sendo tocado fogo sendo eliminado tudo isso que tem que acontecer tem uma pergunta tem uma pergunta também da nossa amiga que está sempre aqui deixa eu pegar aqui a natureza está em sofrimento porque o ser humano não honra e é verdade né sim existem duas questões existe a parte humana na interferência da do bem-estar da natureza só que esse ser humano que interferiu no bem-estar da natureza na detonação da natureza infelizmente é aquela parte de humanos que são dominados pela cabal negra aqueles que gostariam de implantar a NOM negativa no mundo porém nós não podemos também esquecer de que a o planeta está reagindo pedindo mostrando para a humanidade que ela tem que despertar e forças também maiores do que isso maiores do que a atividade humana forças maiores do que somente o planeta terra como um ser vivo que ele é está reclamando do direito de voltar a ser um planeta de luz de tranquilidade de paz de fertilidade como sempre foi há milênios atrás mas existem forças maiores lá fora espaço sideral todo um processo de transição também está acontecendo acontecendo no nosso sistema planetário na nossa galáxia muitos outros mundos também estão passando por transições por transformações e dentro do nosso universo muitas outras partes também estão acontecendo isso e daí o que que precisa ser feito um entendimento maior dessas questões não apenas considerar que é só a ação do ser humano a ação do ser humano contribui sim mas existem coisas muito maiores acontecendo muito maiores você acredita que os extraterrestres eles estão passando mensagens nos terreiros no cardecismo mesmo que seja numa igreja evangélica ou que seja aquela pessoa que todos nós somos médicos aquela pessoa que está canalizando ou que seja ela está escutando zumbidos uma amiga hoje ela mandou que ela estava recebendo uma música e de repente começou a escrever e aquela música tinha um significado eles estão mandando mensagem você poderia falar qual os extraterrestres que estão mais próximo da gente como eu até citei no começo existe todo um trabalho de nossos irmãos em vários níveis esses chamados extraterrestres podem ser até irmãos de milênios atrás que estão ainda aqui no nosso planeta e optaram por não reencarnar e sim realizar um trabalho muito forte de despertar junto a todos nós em termos de atuação dos irmãos cósmicos que estão vindo em prol do planeta em prol de ajudar esta humanidade na elevação e no entendimento dentro desse despertar nós podemos considerar sim que existem os pleiadianos os arquitorianos os arquitorianos os dissírios os sirianos irmãos de órion não de uma ou outra estrela pertencente a órion ou de uma ou outra estrela pertencente as pleiades que infelizmente ainda tem seres que são contra a evolução da humanidade e estes inclusive estão sendo impedidos de acessar o nosso planeta outros seres que também já vieram de outros mundos e estão vamos dizer é relativamente aprisionados aqui dentro da nossa atmosfera mesmo das pleias de órion os arquitorianos estão aqui há milênios eles estão querendo também retornar aos seus mundos de origem então eles também estão procurando passar informações importantes para a humanidade para os irmãos em termos de orientação porque eles contribuindo para a nossa elevação o nosso despertar eles também entre aspas ganham pontos ganham graus para poder se elevar no entanto uma coisa é muito importante nós entendermos isso nós aprendemos em poucos lugares os nossos irmãos que são muito objetivos que são muito objetivos nas suas mensagens são aqueles que vem em nome da luz superior aqueles que aquelas mensagens que vem muito doces muito compridas muito falatório eu estou cuidado com elas eu não sei de irmãos tão iluminados assim porque nas trevas nós achamos que os chamados irmãos das trevas não tem luz eles tem sim e as chamadas trevas não é porque tem escuridão é porque é a ignorância quem está nas trevas está na ignorância e a chamada luz é o conhecimento então quando se parte da ignorância para o conhecimento é uma das coisas mais importantes primordiais para o despertar da consciência é sair das trevas da ignorância para a luz o conhecimento e os nossos irmãos de luz são muito objetivos e os das trevas ficam dourando a pílula pode-se dizer assim querida eu tenho 30 segundos para você se despedir e para a gente marcar uma próxima live porque passou muito rápido e eu já vou entrar com o outro rapaz agora outro programa ok gratidão infinita amados amigos que estiveram aqui nessa live nos assistindo venham sempre e prestigiar o TV Galáctica o Wagner Akari gratidão por estarem aqui gratidão Wagner por mais essa oportunidade de contribuir obrigado minha mestra como diz o budismo né vamos falar daquilo que é bom o que está ruim não vamos pegar essa frequência obrigado tchau gratidão gratidão gratidão